Cinco duplas é apresentar para iniciar mais um disco Marquinhos Silva e José Armando para o Saldisco Aí é Boca de Gourinha, descer no vasco, 27, ele já passou a volta, vem para a Alife Aí é Boca de Gourinha, descer lá, fuga o oito a carga, segura a Boca O... muito rapaz aí e tudo É Zão, Zão, tá no final do disco que vai começar para dar prosseguimento ao disco E a chave tá, eu vou aqui, só quero o meu alazão E o papai, chamando a boca com o Fábio Inês Isso, é o culpado, o Vaquino que se apresenta, é Boca de Gourinha, que vem na moral, vem a 57, que vem, vem aí Bora aqui, bora galera, vem para nós, todo mundo mora Aí é o Vaquino, Boca de Gourinha, bora, fecha, abraça, apanhada, vem para nós Aí é o Vaquino que vem na moral, pra se apresenta, vem a volta, vem aí Aí é o Vaquino que se apresenta, ele já trouxe o Fábio Inês Aí é essa representação do Mercadinho Vitória, vai a 57 Embraçado, ele tá ali, Felim, malu, girando Aí o Toneto, fica ligado, o Benavinho, fica ligado, o Nil Aí é esse Boca de Gourinha, Mercadinho Vitória Aí é a 57, tá saindo O Zé Boi Geral dele, meu bem O Zé Boi, primeira rodada Aí é o Vaquino, empresário e vaca